Bota a mão Bota a mão Respeita a polícia, o vagabundo Você vai brigar comigo como se fosse homem Bota a base Tá batendo a base pra mim? Bora Deite no chão Deite no chão aqui Bora Bota a mão no barulho Eu vou entregar os caras pra mim Vou contar uma história Que aconteceu comigo E eu desci pra praia no carro do meu amigo Quando entrei no carro Ele falou pra mim Eba que pera, bota em cinco copos aí Calma aí, você vai fazer um negócio de cara? Não foi, você conversa demais em cima dos outros? Conversa demais em cima dos outros Tá conversando em cima de você aqui? Calma, deixa você Só olho que eu não escovei E aí, bota a mão logo aí, minha irmã lá Vai bagaçar aí aí? Agora ou depois? Você que sabe Bota a mão então Bota as duas mãos Matrão Os homens pegam a peça naquele dia Tô tendo que assaltar só de carteira Como é que você tá assaltando de carteira? Entro no restaurante, ó Bora, passa tudo que aqui é um assalto Uma carteira? Eu soube de um maluco que leva 40 celulares Só uma carteira E aí, a gente boa Mas isso aqui eu só consegui pegar Só consegui trair isso aqui, ó Mas na prisão ele fica lavando no chão Hã? Dez conto, patrão Dez conto só Pobre, jo Aí dá pra pagar Que tá tudo do mês Que eu tava devendo antes Dez conto, né? E ainda assim me dá o troco Se sobrar Mas eu não tô cobrando nada Eu sou a bestaada, rapaz Eu sou a bestaada, ué? Não, eu tava vindo mais quieto É papagastro, desculpa Eu sou a bestaada, rapaz Patrão Fica um mês sem vir aqui Cinco meses devido pra pagar dez conto Ai, meu cara, meu Eu já tô colado com vocês quantos meses, patrão Já tem o tempo fechado já Se não tem a segurança de mim, né, patrão? Hum Não sei Então Amizade paga na amizade, patrão Você vai pagar na amizade? Eu vou pagar na amizade, patrão É só chegar aí É papagastro que fala pra você Ele é ladrão, vacilão Tem que pegar legal, pô Fora não, pega? Bota não aí, pô Não tem que fazer não Bota não, pô É doze bolos, tem que pagar Cinco em cada mão Mas pegue devagar, patrão Que eu não sei pai agora É mesmo? A guria vai nascer ainda Que não eu bato nela Bota bolo Bolo? É Bota a mão aí, pô O cacetete vai bater em sua mão Vai que a gente quer Vai quebrar teu osso Tu vai ficar enfaixado E como é que eu vou roubar, patrão? Bota a mão aí, meu irmão Desse seu jeito, meu patrão Vai dar de pá mesmo? Vou dar de pá Eu vejo se eu tava vazio Só pra fretar Já foi seis, patrão Falta cinco ainda, meu patrão Só ele bateu sete vezes, patrão Não, eu não contei Eu nem tava valendo ali Eu tava contando no cérebro, patrão Bota a mão Ai Ai Vai no vovô Vai trazer dinheiro pra gente Eu sou criança pra você me dar só desconto, rapaz Vai logo Vai lá Vai logo, vai Eu acho, rapaz Que você não podia nem fazer não E você cala Ainda tá errado Cuca Beludo Cuca Beludo Cuca Beludo Cuca Beludo Cuca Beludo Que nominho absurdo Cuca Beludo Cuca Beludo Cuca Beludo Que nominho absurdo Cuca Beludo Cuca Beludo Cuca Beludo Cuca Beludo Que nominho absurdo Aaaaaaah A meu pé, diga Para, que coisa que tá aí, desgraça Você, você nem é homem de bater no jorna Você sabe que eu queria isso, pai? E daí? Você cantou devagar, minha coisa Bota a base então, se tu é um miserável É o quê? Para, botar a base para minha? É o quê, mano Sai da frente que nós کا a vingente Sai da frente que atrás vem gente Sai da frente que atrás vem gente Sai da frente que atrás vem gente Eu sei não É o quê? É o quê? E atrás? Peraí de ver o que? Pra fazer uma ligação ele acabo! Quer que eu possa ligar seu ele acabo! Tem espalhado, tem espalhado! Ah, tem espalhado! Ah, tem espalhado! O cara é de uma panela! Você tá me devendo uns reais! É, pô, filhão! Pô, vai pra onde? Essa aqui, o que que cumpre? Ah, não é nada não! É doente! É doente! É doente o caralho! É doente o cacete! Doente o cacete! Doente sou eu! É doente! Doente sou eu com essa profissão aqui! Calma aí! É doente! Como é que fica assim? Mas não! Encosta! 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 Agora você vai encostar, seu cacete! Você vai encostar! Você vai encostar! Encosta essa porra aí! Não se mexa, não! Não se mexa, não! Não se mexa, não! Calma, Kiki! Você sabe que ela não vai me alterar! Oi! 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 Fica aí! Oi, machudo aí, ó! O que é isso aqui, machudo? Isso aí o que? Eu que lhe pergunto! O que é isso aí? Deixa eu ver o que é também! Vai falar disso! O que é isso? Oi! Na moral, eu não... Eu covo aí! Coça aí! Coça aí! Coça aí! Tô parando aqui! Kiki Kondi é o tipo de cara que ele não se estressa fácil! E tem medo de ficar quietinho, direitinho! Eu não sei o que tem, né? Uma caixa de som! Você é maluco! Vai ter que eu não participar de som, rapaz! Tu quer dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro, né? A última ligação aí! Ligue de novo! Vai falar diretamente com o patrão! O patrão tem a moeda! Patrão? O patrão tem a moeda! O patrão tem dinheiro! Tem dinheiro, mas só que ele dá tchau fechado! Vou dizer uma coisa a você! Ele dá tchau fechado! Vou dizer uma coisa a você! O patrão aqui é nós! Não! Você é... O patrão aqui é nós! Nós dois, ó! Quando você for falar de patrão, nós dois! Ouvi? Qualquer coisa eu também posso trabalhar pra vocês! Tudo certo! Vocês me liberam! Depois vocês mandam o zap pra mim, qualquer coisa! Eu faço o serviço pra vocês! Vai que aguentar legal! E pago a dívida! Vai que aguentar legal todo mundo com isso aqui! Diga aí, calma o teu patrão! Você sabe! É a última ligação aqui! Pode só discar no verde aí que já fui lá! Bota a senha aí! A senha é o número do meu adversário! Como é? Puta que pariu! Puta que pariu! O cara alé! Não sabe a senha não! Deixa eu ver aqui! Tá aí! É ele mesmo! Ele fez em alguma vez? Não! Nunca fui preso! Só do que tenho passagem de rua! Tu tá fudido meu patrão! Tu tá fudido! Tu tá fudido! Tô liberado! Oh! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Alô! Pera aí! Segura aqui! Segura essa foto ali! Alô! Quem? Não! O patrão não é alô não! É boa tarde patrão! Boa tarde o cacete! Patrão aqui! Patrão! Boa tarde no cacete! Patrão aqui é nóis! Me desculpa aí! Pelo certo! Vem cá! Estamos aqui com o Lorde! É só Lorde mesmo? É! A gente aprendeu ele! Eu quero no mínimo, no mínimo é uns 300 mil reais! 300 é pouco! Pede mais! Eu quero 500 mil reais! Pede mais! 100 mil reais! Tem que pagar alto! Se não pagar alto, já sabe né? É suco de laranja! O patrão não foi que deu o número seu não patrão! Eles que pegam o celular! Eles que... Encoste! 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 Encoste aí! Encoste! 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 Beleza! Beleza! Quer falar com você! Ele tem um iate também! Desligou? Desligou! Muito obrigado! Ele falou o que? Que ia pagar você! Ele tem um iate também! Depois você pede pra ele que ele dá! Eu vou aqui! Aham! Calma! Deixa as coisas aí! Calma! Solta! Eu vou aqui! Deixa a identidade aí também! Vou deixar você com o King Kung aí! Aham! Sabe o que tu faz? King Kung e a gente bora! É que o que eu quero é gente boa da zorra! É mesmo! Deu pra saber! Fica aí com ele que eu vou aqui! Vê se não tem câmera aqui!